Teve resistir proteção Lasquei, fui vítima de um golpe, nem uns trinta porre paga o prejuízo Enquanto essa dor não passa, eu vou usando outros corações aí E se ela me fez de palhaço, de mesa, rotária, me abrir de iludir Enquanto essa dor não passa, eu vou usando outros corações aí Tem boca solta na balada, na resenha lá de casa, agora cê dá pra assistir Eu me entreguei, só me lasquei Fui vítima de um golpe, nem uns trinta porres paga o prejuízo Enquanto essa dor não passa, eu vou usando outros corações aí E se ela me fez de palhaço, de mesa, rotária, me abrir de iludir Enquanto essa dor não passa, eu vou usando outros corações aí Tem boca solta na balada, na resenha lá de casa, agora cê dá pra assistir E hoje eu sou consequência das duras ações que ela causou em mim Hoje eu sou consequência das duras ações que ela causou em mim Obrigado, Príncipa Senna Obrigada, gente!